Alta, 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 alta! Uma coisa que eu gostaria de perguntar para você antes de passar a palavra para o pessoal é sobre essa sua função na ONU Mulheres como Embaixadora da Boa Vontade. Desde muito pequena eu lutei muito para fazer o que eu faço até hoje e usar a minha história para empoderar principalmente as mulheres que têm uma dificuldade muito grande é fantástico. Isso traz a igualdade de gênero, isso traz a inclusão social que é importantíssimo e eu me sinto muito privilegiada. Como tu conseguiu lidar com a pressão de entrar na seleção tão cedo e mídia, enfim, tudo em cima de ti? Como tu lidou com isso? Bom, eu fui para o Rio de Janeiro com 14 anos, né? Então, deixei minha família, meus amigos, saí do interior de Alagoas, peguei um ônibus, três dias e fui para o Rio de Janeiro com essa determinação, essa vontade de chegar na seleção principalmente. Então, quando eu consegui, eu falei, daqui eu não saio mais, independente dos obstáculos, independente da pressão. Como é o seu time? Assim, a união de vocês, como vocês se dão uma com a outra? Ah, na seleção a gente tem um clima muito legal, graças a Deus. Então a gente tenta, de alguma maneira, mostrar que todas são iguais e é importante para o grupo, porque sozinha, no esporte coletivo e até mesmo em esporte individual, você também não consegue ganhar se você não tiver o suporte de outras pessoas. Você que já ganhou muito título pela seleção, já foi seis vezes o melhor do mundo, eu queria saber se você tem alguma coisa na sua carreira que você ainda deseja conquistar. Eu quero estar sempre jogando em alto nível, sempre buscando conquistar mais títulos com a seleção, com o meu clube, e sentir que realmente, não só a minha modalidade, mas o esporte em geral, ele está sendo valorizado. Quando você era criança, pelos 10 anos, 12 anos, você esperava chegar onde você chegou hoje? Eu sempre sonhei em, primeiro, chegar à seleção brasileira, né? Poder jogar em competições de alto nível, para que o mundo me conhecesse, ser uma das melhores do mundo, a vontade de estar sempre no topo, é uma coisa que eu tenho em mim desde muito cedo. Com as dificuldades que você passou, teve alguma que você pensou em desistir, em largar tudo? E se teve, de onde você tirou força para continuar? Foi justamente na época que o Vasco acabou com o futebol feminino. Aí eu falei, nossa, vou ter que voltar para Alagoas de novo. Se eu voltasse, eu estaria largando tudo e meu sonho iria por água abaixo. Eu falei, não, tenho que conseguir de alguma maneira me manter aqui, para que eu possa estar mais próximo do meu sonho, que era permanecer na seleção. E, enfim, viver do que eu faço, que é jogar futebol. Então, foi mais forte, a vontade de vencer foi mais forte. O salário, os clubes, todos eles estão sempre muito focados no futebol masculino. Como é que é isso, sendo a melhor jogadora da história do Brasil? É ser mulher nesse mundo, né? Porque não está somente relacionado ao futebol, mas a gente tem essa dificuldade em vários setores, em várias profissões. E é justamente contra isso que a gente tenta levar o exemplo de que, independente do gênero, o ser humano é capaz de desempenhar qualquer papel nesse mundo. Aplausos Obrigado.